Milhares de pessoas se reuniram para assistir a gravação do DVD da dupla Gilberto e Gilmari Convidados. Filipe, Frederico, Guilherme, Santiago. Tem a volta de quem? Nayara Azevedo. Vem com fé, vem sem medo. Nayara Azevedo. Representando em queijo mar, tope em qualquer lugar. Vem cá, vem cá. A Deus abençoe. Amém. Irmão, com muita fé, vem cá de novo. Fala pra nós. Então, estamos com o semestre. Muito bom, pessoal. Amém. Pode cantar. Top aqui em Goiás, em qualquer lugar. Ícron e Gilmari. Milmano com Gilberto e o... A partir de agora, pelo amor de Deus, se no seu caminho eu vou seguir o meu. Sem direto e nem me liga. Quando não quer dois, não briga. Deixa eu, mesmo te amando demais, pra mim já deu. Agora nós estamos aqui com nada mais, nada menos, Guilherme e Santiago. Eles não sabem, Michel, mas são os irmãos. Rapaz, eu falo, eu falo, Guilherme e Santiago. Cadê a dona Luizinha, minha mãe? Da Luizinha, minha mãe. A casa aí, sabe a que deram? A produtora Gerardo. Nossa, nossa, Mãe. A produtora Gerardo, DVD, Gilberto e Gilmari, do Guilherme e Santiago, da lá fora. Minha, graças a Deus. Quero saber o seguinte, novidade de Guilherme e Santiago, a hora da venenosa, o veneno vai escorrer. Vamos aí. Pode, pode cantar tudo. Estamos aqui em Goiás exatamente pra isso, que está reunindo os compositores. Eu fiquei sabendo o almoço dos compositores, não que o Dona Luiz Dias venha me contando, tá? Muita coisa boa vai vir por aí, Guilherme Santiago, em 2024. Renato, conta, conta, vai ter gravação DVD aqui em Goiânia? Não, vai ser em São Paulo. Ah, mas a gente vai, a gente vai. Todo mundo convidado, vamos fazer uma caravana com os parentes, com todos os amigos. Isso aí. Defina Gilberto Mar para vocês como cor, música e construtores na sessão. Ah, Gilberto Mar são nossos ídolos, né? A gente ficou muito feliz, porque faz parte da geração de lá. Toda uma geração, né? Meus 54 anos, a gente já conheciam algumas canções deles. Então, poder cantar junto com eles é a realização de um sonho. Nossa! É, nossa, nossa. Hoje, hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora. Perdi toda a coragem, não tenho vontade mais de viver. Não, é do outro lado da cidade, do outro lado da cidade. Quem que me deixa dividido, uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Música Foi um show marcante, registrando aí os mais de 50 anos da dupla Gilberto Gilmar. E aí